Traz pra mim uma carteira de cigarro E cerveja mais de uma, traz logo um fardo Que hoje meu choro deixa o bar molhado Faz exatamente uma semana que ela terminou E sem pensar na nossa história, simplesmente ela apagou E nessa hora deve estar em outra cama, fazendo amor Sem roupa nenhuma no corpo, sem nenhum pudor Sem sentimento que cê não vale nada, fazendo amor Sem roupa nenhuma no corpo, sem nenhum pudor Sem sentimento que cê não vale nada Você no paredão de outra cama e eu no paredão de lá Você no paredão de outra cama e eu no paredão de lá Faz exatamente uma semana que ela terminou E sem pensar na nossa história, simplesmente ela apagou E nessa hora deve estar em outra cama, fazendo amor Sem roupa nenhuma no corpo, sem nenhum pudor Sem sentimento que cê não vale nada Você no paredão de outra cama e eu no paredão de lá Você no paredão de lá Você no paredão de outra cama e eu no paredão Você no paredão de outra cama e eu no paredão de lá Você no paredão de outra cama e eu no paredão de lá Você no paredão de outra cama e eu no paredão de lá